O mês da mulher é importante para o município de Sapezal. Todos os anos, lógico, evidentemente, que acontece a grande festa. Mas essa grande festa é para uma reunião, confraternização entre as mulheres. E hoje nós estamos aqui novamente para conversar com a secretária de assistência social do nosso município, que hoje podemos já falar, a Secretaria Municipal da Família, Assistência Social e Cidadania. Maria, Cris, o nome ficou cumprido, mas ficou bacana, né? Cris, fala da gente dessa festa, esse convite. Sim, nós queremos convidar a comunidade, em especial o público feminino, a participar da nossa homenagem que faremos em referência ao Dia Internacional da Mulher, que foi dia 8 de março. Nós faremos o nosso evento agora no dia 25 de março, lá no CTG, às 19h. E estamos aí convidando. Nós teremos um show de humor, não somente um show de humor, mas também premiação de bicicletas e televisão. Então, mulher, participe. Venha participar conosco. Venha junto somar. Nós vivemos aí momentos ruins, ultimamente, com toda essa pandemia, com todas essas tragédias que têm acontecido. E esse é o momento que a gente está oferecendo para poder trazer um pouquinho mais de alegria para todas nós. Então, nós fazemos o convite, sexta-feira agora, às 19h, no CTG. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho